Horta do Samuca gente, mais um videozinho para o Youtube para vocês Mostrando dessa vez a minha jabuticabeira Deu bem né, lotou dessa vez Olha como é que está isso Coisa mais linda, eu por exemplo gosto muito disso aqui E quem é que não gosta da natureza né Aliás, tem umas pessoas que não gostam da natureza Prefere ela no chão do que em pé né, tudo direitinho Olha aí gente como é que está Dessa vez ela carregou demais como eu já falei É por aí, tem sim outras que dão muito mais que essa aqui São outro tipo de jabuticabe Mas essa aqui, para mim foi a que já deu mais aqui Olha onde cai a água aí gente, do sisteminha que eu tenho Que vai lá do lago né, vem daí do lago certinho A água aí gente, para criar o peixe Está essencial, porque ela está um pouquinho turva Muito limpa, o sol dá até no fundo lá O peixe fica incomodado, muito clarinho né Mas para criar o peixe aí está filé demais Eu abro aqui ó, sábado, deixo assim umas Caiu umas duas horas essa água esverdeada Que vai até lá no finalzinho do meu terreno Até aqui para lá tem uns 30 metros, uns 2 metros Aí quem apanha aí, a água até chegar lá são as minhas plantas Olha como é que está, vamos mostrar aqui de novo como é que está aqui A minha pitaya gente Olha aí ó Olha o tamanho dessa criança aqui Olha aí ó Coisa mais linda gente Aí o pessoal diz, poxa eu até gosto Mas eu não tenho tempo para estar tomando conta de planta e tal Mas eu gosto de ver Eu não, eu gosto de ver e gosto de plantar né Mas cada um com o seu né gente Olha aí ó Está maravilhoso para mim isso aqui ó Olha as bananas Dá um close nas bananas lá também Ela pega essa água aqui Que fica caindo Olha ela termina aqui ó Bem no toquinho da acerola gente Aí vai até lá no finalzinho lá Voltando para cá Aqui tem mesmo a lancic Plantei agora Junto com as pimentas Aí tem os pés de carolina Que ainda estão nascendo Tem uns cinco tipos de pimenta aí gente Qualidade de pimenta Eu vou fazer aqui um melancial gente Eu tenho aqui O meu pé De melão Já está crescendo E um de girimum ali embaixo Olha os pés de banana Lá em cima Como já mostrei para vocês É o meu novo pitaya ó Eu ainda vou plantar ainda mais Né meu terreno vai até lá em cima lá Vou dar uma limpada legal aí nesse mato que está ali Vou encher de pitaya Por enquanto eu estou com nove torceiras de pitaya lá Mas aí pega tranquilo aí Uns quarenta torceiras de pitaya E aqui o lago gente Que para mim É o meu xodó aí Onde está o pirarucu Né E os tambaqui Tem bodó também aí gente Aí dentro gente Né ó E a minha Meu pé de jabuticabeira Que está lindão Olha Linda demais É isso aí gente Dá sim um trabalhinho Mas a gente Tem um pé de limão também aqui ó Já está até um pouquinho grande Mas essas formigas Pareceram aqui Cortaram ela toda Esse é um pé de Ramutã Pé de Ramutã Ó Nesse pequeno espaço Eu tenho Vários tipos de plantas Espécie de planta gente Né E dá sim para você Ter as suas plantinhas Tudo certinho Na sua casa Se você tem um pedacinho de terra E ainda tem um pouquinho para ali gente Vou mostrar só um tantinho A pedra churrasqueira ali Por ali ainda tem planta Eu vou mostrar Numa outra ocasião para vocês E até o próximo vídeo Se aquele poderoso permitir gente